E o que eu posso ajudar? Nós queremos marcar uma consulta com um cardiologista. Pelo que eu vejo aqui nos seus exames, o senhor não está apto a marcar nenhuma consulta com um cardiologista. O senhor está apto para marcar uma data para morrer. Sim, morrer. É o novo plano do governo, para aliviar a fila do SUS. Porque dá muito trabalho para tratar, entendeu? Tem que ter estrutura, e a gente não tem. Mas a gente tem que marcar uma data para morrer? Não, não, não. Eu mesmo marco. Assim, de boa, eu sempre achei, assim, na minha cabeça, que Deus é que marcava a hora para a gente morrer, né? E não avisava. Quer dizer, a surpresa, é isso que faz a vida ser legal. Você não sabe quando vai morrer. Porra, agora o governo quer marcar a data para a gente morrer. Ah, doutor, aí pede a graça. Mas isso que é bacana. Veja bem, falta 24 horas para você morrer. Você pode fazer o que você quiser. Você pode falar a verdade na cara de todo mundo, xingar, mandar para a puta que pariu, mandar o chefe para o queijo dos infernos, pode tomar todas, pode, sem pudor, entendeu? Viver de verdade. Amanhã. Amanhã? Amanhã? Amanhã. Pode marcar para amanhã. O senhor é um homem surpreendente. Surpreendente de nada. O senhor clareou a minha cabeça, doutor. Eu não aguento mais viver nesse mundo. Esse mundo é uma merda. É passeata que ninguém sabe para que que estão quebrando a porra. Ninguém sabe o que que quer. E Facebook. Para que que a gente precisa dessa merda de Facebook? A pessoa posta foto de comida no Facebook. Eu caguei o que ele comeu. Ai, fui para a academia. Caguei que foi para a academia. Você posta uma coisa lá. Morreu a mãe da pessoa. A pessoa curte. Curte. Que porra de mundo é isso que a gente vive? Que a gente não consegue gozar em paz. Você não consegue trepar em paz. Você não consegue bater uma punheta tranquila. Pode fumar maconha. Não pode cheirar para nada. É um mundo jato pra caralho. As pessoas acham que Paulo Coelho é literatura, doutor. Cansei, doutor. Cansei. Cansei. Calma, calma, docinho. Cansei de você também, Claudio Céu. Eu cansei de você. Sabe por que eu casei com você? Porque a sua família era riquinha. Mas você como mulher é uma merda. Nota zero, porra. Você já viu tua bunda no espelho? Porra, é uma bunda que parece fumaça. Você já viu chimpanzé no zoológico de São Paulo com a bunda mais gostosa que a sua? Vai tomar no cu. Você não tá com nada. Você não dá o cu, Claudiceia. Eu não sei quando essa mulher tá gozando, doutor. Ela devia ter um display na testa. Pum! Um orgasmo. Pum! Dois. Porque não sabe mais. Ah, não sei se ela tá rezando. Não sei que porra é. Se eu não procuro, você não dá nunca. E não sabe chupar uma rola, isso. Ela passa o dente assim, porra, não sabe. Eu quero uma rola, bicho de pato, tem que procurar o travesti. Olha, funciona esse negócio aí. Porra. Tão me sentindo? Aliviado. Ó. Foi. Pode marcar aí. Morra amanhã. Ótimo. Cheio. Não tem data pra amanhã.